Cadê a ação social desse país? Nós temos uma ministra da ação social. Temos ministra da ação social, família e promoção da mulher. Faustina Fernandes Inglês e Almeida Alves. Esta senhora anda onde? O que esta senhora faz afinal de contas? Qual é o trabalho desta senhora que ninguém vê? Nós temos uma ministra da ação social e família, mas as nossas crianças não são bem tratadas. As nossas famílias são ignoradas. Então, para que esta senhora serve? Minha família, nós temos vários ministérios neste país que não fazem o seu trabalho. Senhora Faustina Fernandes, onde é que você está? Então, você tem este cargo simplesmente para pagar as suas contas? Você recebe salário todo mês do governo angolano simplesmente para pagar as suas contas e pagar as suas despesas para os seus filhos e para o seu marido, mais nada. Onde é que vai o dinheiro para o governo que sai do orçamento geral do Estado para ação social do país? Onde é que vai, minha senhora? Quando a senhora acorda de manhã mesmo e vai trabalhar, a senhora pensa em mudar esse país? Ou a senhora simplesmente acorda e vai trabalhar para cumprir o teu dia? Para preencher o teu dia? Mas não para fazer a diferença. Porque eu nunca vi a senhora a fazer alguma coisa positiva por esse país. Senhora Faustina, por favor, minha família, vamos partilhar essa live aqui, esse vídeo aqui, para que chegue nesta senhora incompetente, nesta senhora que não trabalha, nesta senhora irresponsável, que recebe dinheiro todos os médios do governo angolano para a ação social e promoção da mulher e não faz nada. As nossas mamas zungueiras são escorraçadas todos os dias pela polícia nacional. As nossas mamas zungueiras perdem os seus negócios todos os dias pelas mãos da polícia nacional do MPLA. E cadê a senhora? Eu nunca vi a senhora na televisão a defender as mamas zungueiras. Eu nunca vi a senhora na televisão a defender uma causa. Para que você serve? Para simplesmente receber dinheiro do povo angolano. Ô minha senhora, Faustina, com todo o respeito, eu sei que as adultas, está aí, eles de 56, quer dizer, eles mesmo muito adultos. Com todo o respeito. Qual é o teu trabalho? Você é ministra da ação social e família e promoção da mulher. Você não faz nada. Completamente nada. Porque se você fizesse alguma coisa, nós deveríamos sentir alguns efeitos positivos. Nós deveríamos sentir alguma melhoria na questão da ação social no país. Você existe? Ou você está nesse cargo para servir a Angola, o povo angolano? Ou está nesse cargo simplesmente para pagar as tuas contas e servir o teu partido? Ah, sim, ok. Você está nesse cargo aí para servir o Ampelá e pagar as tuas contas. Você não está nesse cargo aí para servir o povo angolano, minha senhora. Minha senhora. Então a senhora acorda, vai trabalhar, a senhora não pensa nesse país. A senhora não pensa em melhorar nesse país. A senhora é uma irresponsável. A senhora é uma marimbonda. A senhora, quer dizer, muitos angolanos até se calhar nem conhecem esta senhora aqui, minha família. Nem conhecem, nem sabem que nós temos uma ministra da ação social e promoção da mulher. Tem a opinião do nosso mano, Jerônimo. Essa ministra contribui na pobreza de Angola. Anda a desviar todas as verbas. Sim. Essa senhora aqui faz parte do grupo dos marimbondos do Ampelá, que costuma desviar o pouco que o povo angolano tem. Porque essa senhora não faz completamente nada. É uma senhora invisível. É uma ministra fantasma. Está aí o Mano Nelson disse, Ministros é o que mais tem em Angola, mas ninguém faz nada. Assim como o ministro das pastas. Minha família, no nosso país nós temos vários ministérios. Ministério do que é, do que é, do que é lá, do que é lá. Mas não fazem nada. Só sabem roubar. Senhora ministra, esse vídeo, eu quero que minha família, por favor, partilhem, até chegar nela. O povo não está satisfeito com o trabalho. Se não podes trabalhar, então vá embora. Apareça, pelo menos, fale alguma coisa, senhora ministra. que a tua irresponsabilidade, a tua falta de capacidade de melhorar esse país é grande. Ação social nesse país não existe. Somos sonhos. Tchau. Ação social nesse país é grande. Se não tiver a falta de capacidade de melhorar esse país, é grande. Não podeCER.